Choco Crisps é o cereal O Plague Zero Comprar 3 Só falta... Mas esse Esse bagulho não é o que eu peguei aqui, rapaziada? Ah Peraí que eu deixei aqui, foi mal, mano Tio, não, não, agora tá certo, tio Não, 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 tá certo? Ah, mano, é tão difícil, velho Cadê esse Choco Crisps, mano? Ô, tio, deixa eu passar aí pelas pernas, vai Caraca, fiz uma bagunça, tomara que esse cara Não cobre uma taxa a mais Tá faltando algo, Plague? Então, vamos olhar a lista Mais uma vez É isso aqui então, né, rapaziada? Eu joguei ali porque eu achei que não era, mas é isso aqui Pronto, tá bom, sabemos agora Ô, tio Ó Get Honey Esse Get Honey a gente já pegou? No caso é pegar Get Honey, tá, já pegamos Chocolate Chocolate Crisp Gelatina de morango Leite e ovos Obter ervilha Pegue mel Arroz Ketchup Mano, eu acho que é ervilha, tá? Se pá, a gente pegou ervilha errada, mano Tô com a sensação Deixa eu ver se não tem outra ervilha Não, acho que é essa mesmo, mano Então, não sei Ó, mano, não sei Rapaziada Mentira que tem mais outra coisa do lado Ah, tá, não Só isso Deixa eu ver Não se esqueça do leite e dos ovos Ketchup Arroz Apenas do tio Tommy Esse é apenas do tio Tommy Eu peguei o arroz, certo, rapaziada? Ó, não tô vendo nada escrito Ai Eu vi o arroz escrito do tio Tony ali, mano Pronto, é o arroz do tio Tony, mano Agora foi, né, tio Tony? Tony Não Uê, mano Mas e esse é o arroz do tio Tony? Ah, isso não é arroz? É esse mesmo, rapaziada Não é possível que eu vou ter que pesar no Google, mano Ah Realmente, rapaziada E as compras é um terror, velho O grito Cadê aí? Essa lista traduzida aí, Fox Molho Gelatina de morango Leite, ovos Ervilha Mel, arroz Ketchup Mas não é tudo que eu tenho? Vamos conferir agora Veja só Nossa senhora Três horas só aqui no mercado Primeira lista Molho Molho Marcar aí Sai fora, tio Essas são minhas compras Segundo Gelatina de morango Gelatina de morango Terceiro Choco Crisp Se é que é isso, né Isso aqui Ah, poxa Tio Pronto Quarto Leite e ovos Leite E ovos Não é esse não, pregue Molho Geléia de morango Ah, imaginei Não, não Sim, imaginei que o chocolate fosse errado Meu ketchup Ervilha E a mostarda No caso na mostarda não É o mel Esse é o arroz do tio Tommy Tá bom, perfeito Então O chocolate do tio Tommy Deve ser o Deve ser um achocolatado, né Porque ele é um garotinho E esse aqui Não, isso é uma Coca-Cola Não É um jogo difícil, tá Rapaziada Nunca joguei um jogo tão difícil quanto esse, mano No caso, isso aqui é um cereal, né Não é um achocolatado Ou será que isso aqui é um achocolatado O achocolatado tá na geladeira? Não, mentira Não, mentira Não, não tá Bom Qual é o chocolate, rapaziada? É cereal? Eu sei, mas qual cereal, mano? Já pegou leite? Peguei, mano Vou deixar tu ler O Foxy Calma Mas mal dá pra ver Se você consegue ver, mano Ó, esse aqui não é esse aqui, mano É outra parada Ó, esse aqui é um chocolate, pô Não é um achocolatado Não, é um cereal, você falou, né Mal dá pra ver, mano Choco Crisp? Não, isso aqui não tem nada a ver, mano Mano, não tem Choco Crisp aqui, pô Ali é onde? Choco no spread? Não, não Se for esse aqui, eu quito Agora O quito desse jogo agora, mano É esse aqui? Esse aqui eu já peguei, pô Não, não, não é possível que seja isso aqui, velho É o pequeno ali Esse? O pequeno, plego Cadê, mano? O pequeno ali é onde? Tem muitos ali, velho Pô, por que você não falou, mano? Vamos ver Ai, não é, rapaziada Não é esse, mano Não, tá faltando alguma coisa, velho Tem certeza que eu peguei tudo certinho Tirando isso? A geléia de morango tá aqui? A maionese tá aqui? Não, não Tá faltando a mostarda Não tinha mostarda, pô? Oi? Não A mostarda era pra velha Caraca, mano Que puzzle é esse, velho Que a gente não resolve Deixa eu ver se eu peguei tudo certinho Tá, vamos Vamos somar aqui tudo, então Olha só Anotem aí Mais uma vez, né? Depois de trilhões de vezes Ó Ketchup Confere Ovo Confere Tem certeza que essa aqui é gelatina de morango? Molho Confere Isso aqui era pra ser uma ervilha Então confere Isso aqui Ronin Que é a mostarda que vocês falaram Confere Choco Confere Leite Confere Tenho, pô Ó lá, tá escrito ketchup, rapaziada Ó aí, ó Ketchup, rapaziada Pô, se for outro aí tá beitando, né? Tá brincando com a minha capacidade mental Sai da Sai forte Cadê o mel? Mano, o mel é esse aqui, rapaziada Eu não consigo mostrar Mas esse é amarelinho aqui dentro da cesta, ó Caiu lá pra baixo Esse que é o mel Ou era pra ser, né? O jogo de compras Tá muito difícil, mano O jogo não é de compras não, rapaziada O jogo é de terror, mano Só que essa é uma parte das compras, entendeu? Olha só Tenho certeza que esse aqui é o maionese, mano? Ah, foi Se foi, tudo isso tá certo, velho Sobe, Fox Vai, me conta, me conta Cabeçudo Tira tudo aí Cadê? Vai pegando devagar agora Ó Ketchup Ervilha Ervilha, tá certo Agora o mel Cadê o mel? Ó o mel Esse é o mel, não é o mel? Ó lá Rony, você falou que esse era o mel Cadê o leite? O leite aqui O ovo Cadê o mel? Milk O ovo Lá ele Aí, ó Isso aqui é um ovo Se não for um ovo Ah, isso aqui É o arroz do tio Tony Porque o Tony só come assim Entendeu? E se esse vermelho aí Não for a geleia? Então Exatamente Foi o que eu falei Isso aqui for molho de tomate Eu tô falando lá Ninguém me escuta Ah lá, é geleia, pô Geleia de morango, ó Strawberry jelly Não, mano Não dá pra ver, pô Mas, pô Tem só o símbolo Tem que símbolo aí, velho Ah lá, o símbolo vermelho Mas não é morango, não Mentira Ih, cadê o morango? Morango, velho Então Mas Mas isso aqui não é uma amora, pô Não, isso aí é uma morango Como é que Como é que eu sei Que é uma geleia de amora, então Pô, tá nessa filerinha Nessa filerinha Tá nessa filerinha Eu não sei Eu nunca comi uma Uma geleia de amora Nunca comi Nunca Isso é uma geleia de amora? Não é, pô Você confira comigo Não tá errado, não Não, alguma coisa Que tá errada Mano, esse aqui é Blueberry Não tem como ser Blueberry, mano Meu Deus Tudo ativa sem nome Da onde, cara? Blueberry é geleia, pô Geleia de gelatina Quer dizer geleia de Como é que é o nome? Blueberry é outra coisa, pô Mas é, mano Confia Blueberry são frutas azuis Isso é verdade Mano, ele não quer Realmente, tá faltando Alguma parada, mano Não, não Sério, sério, sério Rapaziada, agora sério Vai Cadê, mano? Quem sabe aí fala Joga essas tudo fora? De novo, mano Joga não Só joga fora E vamos pegar tudo de novo Vamos pegar tudo de novo Vai 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 nos ovos aí Só nos ovos Vai nos ovos Cadê? Deixa eu ver os ovos Agora, leite Cadê? Leite Milk Tem três tipos de leite aí Ah, mas aí você me quebra, né? Deixa eu ver aqui qual anzaca pegou aqui Que eu não peguei, mano Mano, não acredito, rapaziada É, não acredito, mano Pera aí Ó Não, tá tudo certo Menos esse chocolate E a ervilha É Isso é ervilha, mano Isso é uma ervilha Isso aqui é uma bait Não Pera Deixa eu ver Ah, agora que eu percebi Pô Esse aqui é o leite errado É, esse é o leite certo, cara Pô, rapaziada Jogo difícil, tá? Não vou mentir, mano Ah, me dá logo esse leite, filha Eu peguei dois leites Deixa eu ver se tá certo agora, mano Mano, não sei, rapaziada Juro Qual é, mano? Cadê o fone? Diz Três anos pra você fazer Ah, joga tudo no chão Joga tudo no chão De novo, mano Ah, eu tô indo lá Vou fazer essa lista certinho Vou fazer igualzinho do águia Mas já tá igual, pô Essa ervilha Ó Eu não sei muito, vou lá Cadê o molho? Ai É o molho range mesmo, faltou Não é, mano Ah, desisto, rapaziada Pera aí, pera aí Deixa eu ver aqui, pera aí Nem ele pegou o molho range Se não tinha visto Eu acho que é essa caixa de leite, mano Dá licença, tio Não sei Parece muito igual a caixa de leite que ele pegou Mas é muito diferente Ah, mano Que jogo difícil, rapaziada Eu não sei, mano Juro Mano Eu tô com tudo, rapaziada É literalmente Ai, cadê a maionese de morango, mano? Aê Era a maionese de morango, rapaziada Maionese? Geleia, pô Geleia de morango Aê Ah, rapaziada Para de prima, mano Ah, me respeita 21h46 Eu não lembro onde é a minha casa não, mano Era pra eu ter virado aqui? Eu tinha que mijar de novo Cara, é minha casa, mano Não era aqui Não era aqui Minha casa não tinha cerca Tinha Ah, essa aqui é minha casa? Não, não é minha casa não, mano Bom, se não for minha casa Eu vou deixar minhas paradas Não é minha casa, mano Ai, minha casa sim Ai, minha casa sim Caraca, velho Hum Não GG Plegue zero supermercado Para, rapaziada Para, mano Isso é bullying, viu? Ai, onde é que eu deixo meu? Ai, deixei o saco ali, mano Vai chover, cachorro Não vai entrar, não? Ai, eu sempre me confundo, velho Fico girando aqui infinitamente E nada acontece Deixa eu ver Agora eu vou pra onde, mano? Ah, eu tinha que mijar, né? Tá certo Pronto Manda no pérolas, rapaziada Ah, eu encontrei o mijo Mijei no chão Caraca, mijei no chão Eu vou ter que limpar, velho Ah, limpou sozinho Menos mal Nossa, começou a chover Ainda bem que eu voltei pra casa, mano Olha, três minutos Tá, poxa Por que que meu mic ativou? Por que que meu mic ativou? O que que tem, mano? Fontes alegam que Rui e Carson Têm recebido pessoas em sua porta Para Confrontá-lo Não, ele perdeu o plague duas horas no mercado? Ainda bem Ahn O que que tem? O que que tem um Carson? Quer dizer Quem é, tia? Eu voltei porque minha Quem que é, tia? Quem que é? Eu voltei porque meu Genshin Impact Tá terminando de instalar Eu já tenho uma conta nível 40 Ah, então nem vem, não Nem vem porque Nem é mim É do Yuri Ah, não, pô Quem que é esse doido? Doido quem? Ah, esse não é? É só barrinha de microfone? Acho que eu vou ter que abrir a porta pra ele, rapaziada O microfone da câmera Fala com ele pela câmera Não, que microfone da câmera? Isso é o seu microfone Pega ali, né? Direita ali Quem é? Se eu pedi de uma pizza do tamanho médio da Pizzaria Deporte, senhor Eu não pedi nenhuma pizza Só pizza de peperoni tamanho médio, senhor Você deve estar no interesse errado Você deve estar no interesse Oh, no interesse errado Gente, vou repetir, gente A live não é minha Foi pedido com o nome de Um Roy Carson Não, tio Não tem nenhum Roy Carson aqui, não, mano Só tem um Plex Z Por favor, abra a porta Ih, não Não abra Você está aí, senhor? Não estou, não Será que eu abro a porta, rapaziada? O cara está me escutando Poucas Será que eu abro a porta? E o cara escutando Estou, não Eu vou abrir, mano Você quer que eu cancele o pedido? Quero Cancela o pedido Eu não pedi pizza de peperoni, não Mano, eu vou quase Vamos fazer assim, Plague Vamos fazer assim, Plague Se tocar mais duas vezes, tu abre Igual da última vez Uma Olha o cabelo As câmeras Pô, que eu sou stalker? Sai fora, tio Aí, vai ter que abrir agora Eu vou abrir Eu vou abrir, eu vou abrir Mas deixa eu ver se não tem mais Nada por aqui Ah, eu vou ter que abrir, rapaziada Ah, não, cara Ah, não, mano Pede pro Plague Pegar uma faca na cozinha Você quer que eu cancele o pedido? Quero Cadê? Tem como pegar uma faca na cozinha? Será que tem? Pega aí Não foi o fone que mandou Jogou um copo d'água nele, mano De plástico ainda Ai, nossa Jure que é a porta Caraca, eu gelei, mano Ai Tá, poxa O cara tá apontando uma arma, rapaziada Ah, é uma pizza Tio Tio É com a água nele É uma pizza de graça Isso é provavelmente um pedido estranho Mas Você acha que eu posso esperar aí dentro Até a chuva passar? Claro que não Eu não sei se meu pai iria gostar Mas ele está lá em cima Hum Eu entendo Bem Dê um bom dia Pode ir embora Tá, tio Tá bom Ganhei uma pizza de peperoni de graça Pois é Sai fora, copo d'água Pronto E meu copo d'água, mano Pronto, vou comer uma pizza enquanto eu como um copo d'água Ah, poxa É, pois é Vai, mais um pedaço pra dentro Tá, poxa Ô Tem alguém nas minhas costas, mano Não é, mano Fique esperto com a pizza Elas devem chegar a qualquer momento Ah, foi tu que mandou, tio Royson É, ué Nossa, mentira Era pra eu ter visto essa mensagem antes? Mas é que Olha o cara Olha aí em cima da mensagem O que é que tem? Que mensagem? Droga Eu falei bosta Deixa eu falar Errado 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 Olha o Fox aí, mano Esse cara tomou um tomo um pegue de postar live Vou criar um chat De posto das lives Não dá pra dentro toda a pizza O que vocês estão falando aí? O que vocês estão rindo, mano? Eu rindo da tua cara Ninguém, ó Preg, vou comer um copo d'água Pede pro pregue olhar a janela? O que é que tem a janela, mano? Caraca, só manda Espero que seja tudo bem O que é que tem a janela, mano? Tá, poxa Eu comi o que? O mato que tava aqui, velho? Tá, poxa Imagina se você sai da televisão Ué Meteu essa? O que é isso? Olha pela câmera Olha pela câmera Eu sabia que tinha escutado Siga a televisão Eu pensei que era algum bicho Mas bosta da televisão Colego, teu mic Não atende Ai, acho que eu tô E aí, galera A live é minha O colega vai ficar mutado aí Deixa eu ver quem que é Não, não É porque Enfim Deixa eu ver Ei Ei A mulher Ela deixou alguma coisa ali Na porta ali, ó Em que lado que ela tá? Ela deixou um buquê Ela não tá dentro de casa não Ela tá na parte de fora da casa Cadê ela, rapaziada? Você... Ah Plague, olha o microfone O buquê O quê? Bom, Plague Acho melhor você não pegar o coisa Não vejo ela não, rapaziada Será que eu... É pra eu ir buscar o buquê, mano? Não, acho Opa Eu vi ela vindo pra cá, mano Mas eu não sei onde ela tá mais Uma coisa tu sabe, né, Plague É, eu não sei pra onde que ela tá, não Uma coisa tu sabe, né Não busca, não A chave, Plague Não, como é que eu... Tem como eu trancar a porta? Só eu vi o bicho ali Onde é que você viu o bicho, mano? Mano Mano, eu vi ela aqui, rapaziada Aí eu saio da câmera e ela tá no meu quarto Imagina Onde é que vocês viram o bicho, mano? E agora? O que que eu faço, mano? Era uma mulher, gente Eu acho que eu vou ter que buscar o buquê, rapaziada Ai, deixa eu ir lá comer minha pizza de volta Me solta Minha filha Por favor, né Como é que eu coloco esse copo d'água, rapaziada? Eu tô segurando ele na maior cota Cara, é essa guria, mano Eu tô com medo, rapaziada Tô com medo Tô com medo O que eu tô falando? Eu não sei se eu terminei de comer minha pizza Ah, aqui chegou uma mensagem Boa noite, Nô Espero que tudo esteja bem Desculpa, eu fiquei ocupado com o trabalho Será que agora já dá pra pegar a faca? Boa noite, Ives Pra que que vocês querem pegar uma faca, rapaziada? Não tô entendendo, mano Você acha que é assim que se resolve, é, mano? Tudo com a faca? O que que tem a faca na cozinha? Ai, dá pra pegar a faca na cozinha? Eu termino de comer... Mano, eu acho que eu tenho que terminar de comer minha pizza, rapaziada Senão não vai acontecer nada, certeza, mano Na verdade, eu vou abrir essa merda Não, claro que não Como assim quem é e abre a porta? Tu é maluco? Deixa eu terminar de comer minha pizza, filho Depois você invade minha casa Não, não, não Essa menina aí é psicopata Quem... Essa menina de vermelho Tá, poxa Ó, eu deixei um bagulho na minha janela Tenho que dizer Tenho que dizer que a pizza estava... Ai, que susto, velho Vou abrir, rapaziada Vou abrir, mano Não Fala pro colega Se eu posso ouvir o colega Tá gravando, filho É, rapaziada Deixa eu ver o que vocês estão falando aí Por enquanto Não, não Não, não O que, rapaziada Coloca... Coloca louvor Ela vai matar meu cachorro, rapaziada Vocês acham? Mano Tá na casinha dele Mano, acho que eu vou ter que pegar esse buquê, rapaziada Não vai, não Porque a mulher que estava aqui Ela não deu sinal de vida a mais Acho que ela foi embora, mano Não? Volta a câmera Qual câmera, Foxy? Ela não mata? Qual câmera, Foxy? Que tu falou? Qual câmera? Depois da casa do cachorro Demorou O que que tem? Não vejo nada Tem como... Tá, poxa Na parede, Plague Que parede, mano? Depura a casa do cachorro na parede Essa aqui? Não, essa aqui não é ela não, rapaziada Ó, isso aqui é esse arbusto Mano, é o arbusto É o arbusto, pô Ela tenta entrar na minha janela? Não tem alguma coisa aqui, rapaziada? Quem tá vendo? Não, não, não Não tem nada não, rapaziada Maluco Plague, Plague É não, meu Deus Lá no fundo Encosta lá no fundo Perto da luz da parede Isso aqui? Ó, mas isso é... Isso aqui é isso aqui, rapaziada Não é isso aqui? Ó, de resto não tem nada, mano Ó Isso aqui não é... É isso? Na frente da casa tem um zóio Em que lugar? Peraí que eu tô olhando lugar por lugar, mano Só sei que vai ter uma hora que eu vou ter que ficar quieto, tá? Luz arbusto Usa a visão nortuna na frente da casa Depois do... Do corrimão branco Que corrimão branco? Ah Cadê o zóio? Cadê o zóio? Cadê o zóio, rapaziada? Não tem zóio aqui não, mano Tu não tá vendo, Plague? Não tô vendo Os caras pintaram Nem na print dá pra ver? Não dá pra ver, não Vai lá no cachorro Vamos ver Mano, é porque... Desenha o bicho pra gente Não, ô rapaziada Não Mas só pra vocês saberem aqui Quando eu olhei na câmera pela primeira vez Tinha uma mulher na minha porta E ela andou nessa direção pra frente, ó Vocês tão vendo aqui? Então como é que vocês tão falando que ela tá aqui deitada? Isso não existe, mano Ela andou pra cá O máximo que ela poderia vir é pra casa do cachorro, né? Que é pra essa direção que ela vai Se bem que a gente poderia seguir pra ver se é mesmo Lá que vai, né, velho? Deixa eu dar uma olhada Mano, eu não consigo soltar esse copo, velho Acho que eu vou ter... Eu tenho que fazer isso de novo, não é possível, mano Na onde coringou Eu terminei com isso, tá bom Ó Vocês falaram que tem alguém deitado nos arbustos, né? Que arbusto, mano? Ó, não tem nada lá, rapaziada Que isso, Fony? Não tem nada, rapaziada Não tem, mano Aí, ó Vamos seguir agora a direção da casa Pra ver se realmente, ó No máximo que ela veio, rapaziada É vir pra cá, mano Não, se eu sair ela vai me matar, mano Ó, rapaziada Mas não tem nada aqui, pô Ah, não Que medo, velho Nossa, que medo Eu acho que eu vou ter que pegar aquele buquê, rapaziada Se bem que deixa eu tentar abrir mais uma vez a porta Pra ver se tem alguma mensagem Eu vou abrir, mano Eu vou abrir, rapaziada Eu vou abrir, mano F, Plegue Não, espera Abre, vai logo Calma, não, não Não, rapaziada Tão falando que eu não abri Plegue, faz o seguinte Já que você tá duvidando, vai lá fora Vai logo F Todos digitem F Mano, eu vou ou não vou, rapaziada Vai Eu vou, mano Eu vou abrir F Vai Abre a porta, não Abre F Qual é, mano Não, não Sério Vai ou não vai Vocês decidem, mano É pra abrir Vou afastar o celular de ver Não, não Pode Vocês não querem sair comigo? Vai Não, não Pode olhar aí Vocês falaram que ela tá abaixada na grama Agora eu quero ver Deixa eu ver se ela tá na grama mesmo Mano, ó Exatamente aqui que vocês apontaram, rapaziada Dois olhinhos Mas não tem nada aqui Vai Logo, Plegue Eu vou, mano Eu vou Eu fui, mano Grito de menina Para, mano Meu grito é mó lindo Eu vou, mano Eu vou pegar isso aqui Eu não consegui pegar, mano Vai ter jumpscare Eu não consigo pegar, mano Vai ter jumpscare Certeza Sai lá fora Abre e fica Os caras Que que eu abro Ah, mano Eu vou abrir, rapaziada Poucas Morri Peguei Peguei Eu não sabia O que fazer com isso Ler mensagem Quem é? De quem que é a mensagem? De mais uma pessoa? Ei Como você está? O que você fez pro jantar? Quem que é essa menina, rapaziada? Eu assumi que era o número errado Era estranho, mas eu Eu descartei a mensagem Como se fosse uma estranha coincidência Era o que eu tinha muito trabalho Para colocar em dia Mas o que que é essa india aqui Que eu também não respondi, velho Qual que é a brisa do buquê, mano? Qual que é a brisa do buquê, rapaziada? Kit bengala vai atrás de você Sai fora Jump scare A chave ali Mentira Que tinha uma chave ali Cadê a chave? Que chave? Chaves? Não, deixa eu ver Deixa eu dar um bizu aqui nas câmeras Meu cachorro ataca Será, rapaziada? Bom Não tem nada nas câmeras Eu acho que eu estou tranquilo, não? Estou tranquilo, estou tranquilo Estou tranquilo, estou tranquilo Não, não Não, do nada virou Five Nights, né? Do nada O que que tem aqui, mano? O que que vocês falaram? Nove horas? Nove horas? Não, segura Segura Agora eu quero desvendar o mistério da parada aqui Calma, segura Segura, segura Mano Mano Não entendi nada Não entendi nada, mano 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 Não sei, rapaziada Te dou o papo reto O cefador Não, segura Segura, segura A gente já vai pro Genshin Mas primeiro Deixa eu ver qual que é a brisa desse jogo aqui, mano Calma, calma Nossa Será que eu vou ter que ir no banheiro de novo, mano? Mano Mano Quando não tem nada pra fazer Eu realmente vou no banheiro, tá ligado? Só pra ver se é assim mesmo que se joga o jogo Porque eu não entendi nada, cara Esse que é o B, ó Ah, eu tenho que estudar Calma, erro meu, mano Erro meu Foi, o cara falou Realmente tinha muita coisa pra fazer Tá bom Vixi, agora Meu cachorro 1h36 da manhã Enquanto eu estava no meio do meu trabalho A energia acabou Ai, não A merda A merda aí Você está sozinho? Por que você fica me ignorando? Por que você é tão malvado comigo? Você está sendo muito imaturo agora Ok, se vai continuar assim Eu não preciso de você Todd Todd é muito mais bonito Quem é você? Nesse momento Eu tinha quase certeza Que era só outra pegadinha Do Tanner A energia acabou só na minha casa? Além do mais Ele e Andy Eram os únicos que sabiam Que eu estava cuidando Da casa sozinho Ai, foi só aqui na minha casa Que caiu a luz, rapaziada Ah, meteu essa? Meteu essa? Cadê minha lanterna, mano? Não, do nada Buquê Eu simplesmente não existo Mano, entraram na minha casa Quem escutou? Quem escutou? Morri 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 O que que deu, dog? Eu poderia dizer que alguém Cortou a energia do lado de fora Tinha que ser o Thunder Ele estava começando a me irritar O que que deu? Mano, ele que estava latindo Não era, rapaziada Mano, entraram na minha casa Ei! Ai, que medo Você disse que seríamos amigos Tony, não é Não é engraçado Eu sei que é você Tive que voltar ao meu trabalho Escolar para segunda-feira F F 100% 100% Pode parecer estúpido agora Mas eu não queria pensar Demais Mano, isso aqui estava assim? Mano, ele estava meando Ele estava meando fazendo alguma coisa Alguém assustou o dog Alguém assustou o dog Ah, o forno Quem foi? Quem foi? Eu podia jurar pela minha vida Que eu não liguei aquele forno A faca A faca A faca sumiu Ela quer me matar Ela quer matar meu cachorro, mano Morri Assim que eu abrir essa porta Eu precisava descer e checar F Cadê? Será que o time do Vasco inteiro Vai estar aí embaixo Me esperando, mano? Ia ser um baita jump scare, mano Ela Vai Não dá para pegar uma faca? Por que só ela pode ter uma faca E eu não, mano? Não vou entrar ali Nem a pau, rapaziada Me deixou muito desconfortável saber Que ele estava em casa Ele Eu tinha que confrontar ele Como é que eu confronto ele? Eu não tinha seu contato Só poderia perguntar a Andy Ah, no caso No caso, então A única coisa lógica Que eu pensei no momento Era ficar de olho No monitor de segurança Tá bom, calma Calma Vamos analisar a coisa aqui Por segurança Mano, ele está na minha casa agora Nós iremos no cinema com o Brand Mas aí começou a chover Então continuamos a noite de pijama Agora eu penso nisso Eu deveria ter chamado a polícia Mas no momento Eu estava tão distraído E a ideia nunca entrou na minha cabeça Tá bom Eu olho o monitor Ou entro naquela sala super suspeita Monitor, né? Obviamente Pega que vai jogar no Vasco Será hoje, meu dia? E aí, tia? Qual que é a brisa? Mano A porta está aberta F Aí vou lá F F F Aí vai lá Vou eu descer mais uma vez Fechar a porta Mano Vocês estão escutando isso? Vocês estão escutando isso? Mano, você deu uma olhada naquele artigo Foi o Brand Foi o Brand O que? Ela está aqui Ela está ali Ela está ali O que eu faço? O que eu faço? Eu senti meu coração parar por um instante Eu também Eu congelei Fico olhando a tela Completamente aterrorizado É uma mulher, rapaziada O que eu faço? Mano, ela vai entrar no meu quarto Ela vai entrar no meu quarto F Morri 100% Ela está na minha porta Tem ninguém Pera, ela está no meu... Tem câmera no meu quarto? Ela estava logo ao lado da porta do meu quarto Essa é a porta do meu quarto? Eu pensei que meu coração ia sair para fora Ah, essa... Você está aí? Senti muito a sua falta O que você quer? O que? O que quer que esteja acontecendo Entre a gente? Podemos resolver isso juntos? Como você chegou aqui? Eu sempre fui legal com você Você sempre me tratou como merda Você precisa de ajuda? Eu sei de tudo Eu sei que você me deixou por ela Pelo menos ela não é uma... Uma viciada como você Viciada no quê? Em K9? Mas eu te amo Que tal isso? Você precisa sair agora Nós... Nós merecemos uma segunda chance Faça isso Então eu irei matar vocês dois F Calma, rapaziada Não estou lendo o chat Mas é por um bom motivo, mano Essa porta não... É minha chance É minha chance É minha chance de vazar ponto 4 Se eu não posso ter você Se eu não posso te ter Ninguém mais poderá Morri Morri, mano Eu morri Por que a música parou Quando eu abri essa porta? Eu vou morrer, rapaziada A mulher está aí Ela está Ela está Ela está aqui Ela está Eu vi Cachorro Me pega Mano, o que eu faço? Eu quero entrar Mas eu não tenho arma Ela não pegou a faca ainda, mano Eu não tenho uma arma, rapaziada Porque eu sei lá Cachorro É o começo do jogo Ela já está aí Mano, não é possível, cara Ei, tia Tia? Tia? Sai fora Sai fora Sai fora Sai Mano, a tia me pegou, velho Caraca Mas eu não achei que ela fosse Para cima de mim assim, rapaziada Eu achei que ela Ela nem tinha arma, cara Por que ela foi para cima de mim, mano? Não, lá Para, mano Para, não Fake news Não, fake news Fake news Tá bom, não Pera aí Então quer dizer, então Que ela já está na casa Tá, perfeito, mano Não, está de boa Eu não lembro o que a gente fez depois daqui Vai ter que ler as mensagenzinhas, mano Eu liguei a energia de volta Ah, paia, rapaziada Eu não achei que ela fosse atrás de mim, não, mano Agora eu vou ter que arrumar um jeito, mano De... Eu sei que ela vai subir Eu lembrei agora que ela sobe, mano Então eu vou ter que dar um jeito de fazer ela subir, mano Quer dizer Eu tenho que dar um jeito de escapar, mano Entendeu? É isso que eu quero dizer Cadê? Onde é que eu vejo as mensagens? Cadê? Aqui Você disse que seríamos amigos Tânia, isso não é engraçado Eu estou escutando o barulho dela, rapaziada Andando pela casa Você disse que está no Carson Você precisa ver isso Ah não, isso aqui eu já li Tudo eu já li, né, rapaziada Qual foi a mensagem que eu recebi agora? Nenhuma? Ah, eu acho que não vai ter nada das câmeras Deixa eu começar a minha lição, mano Melhor coisa que eu faço Liçãozinha que eu tenho que entregar segunda-feira, rapaziada Ó, ela andando pela casa mais uma vez Mano, parece muito Ela pegou a faca Ela pegou a faca, mano Ela ligou o forno e pegou a faca, mano Ó aqui, ela passando aqui, ó Quem viu? Quem viu? Eu podia jurar pela minha vida Que eu não liguei aquele forno Eu queria ver ela passando aqui, véi Ó, ela pegou a faca já Será que se eu trocasse bem rápido eu veria, rapaziada? Ela passando por aqui do lado, mano Ai, mano O que está me preocupando aqui, rapaziada É quando ela for inventar de... De subir, mano Para com essa merda aí, tia Ó lá, ó Ali que ela saiu, ó Ela saiu, pegou uma faca E saiu pela janela Tá ligado? Me deixou muito desconfortável saber que Ele estava na casa É estranho mesmo, mano Isso aí não é pegadinha, rapaziada Isso é paia Eu não tinha... Se eu contasse Só poderia perguntar a Andy Então pergunte a Andy, mano Cadê a Andy? Andy aqui, ó Você pode me enviar o contato de Tanner? Pede pra ele parar com as gracinhas Mano, ele está na minha casa agora Eu atribui tudo aquilo na minha falta de sono Nós iríamos no cinema com o Brad Eu estava ciente de que tinha uma tendência de ser o quê? A única coisa lógica que eu pensei no momento Era ficar de olho no monitor de segurança Tudo bem, vamos fazer isso Nós iríamos no cinema com o Brad Mas aí começou a chover Então continuamos a noite do pijama Agora eu pensei nisso Eu deveria ter chamado a polícia Não, não, não quero fazer lição não Eu quero ficar de olho no monitor, mano Que agora que o monitor vai ser a Play, entendeu? Cadê, tia? Fala pra mim onde é que você está Mano, ela está andando pela aqui Está andando pela casa, mano Cadê ela? Cadê ela? Eu não vi Ela está indo para o seu quarto Fala aí, ó Achou Eu congelei e fiquei olhando para a tela completamente aterrorizado Ô, minha tia Ah, ela está aqui, ó Colega, ela está na sua porta Tá, tá, o que eu faço aqui? O que eu faço? O L Se eu, por acaso Abri a porta bem devagarzinho Deixa eu ver Acho que eu já fiz a cutscene aqui Agora eu acho que eu consigo falar com ela Aí, ó Aí, ó Rapaziada, eu vou ter que montar daqui a pouquinho, mano Assim que eu correr para o quarto Como que você chegou aqui? O que você quer? Eu sempre fui legal com você Você sempre me tratou como merda Você precisa de ajuda, cara Eu sei de tudo Eu sei que você me deixou por ela É exatamente por isso Pelo menos ela não é uma viciada como você É diferente com ela É exatamente por isso Mas eu te amo, que tal isso? Você precisa sair agora Nós merecemos uma segunda chance Você sabe que posso te entregar à polícia Faça isso Então eu irei matar você Matar vocês dois Noa? Noa? Meu tio Tudo bom com o seu? Não, Lipin Eu posso falar O Plague não Se não posso te ter Ninguém mais poderá Ih, rapaz Tá começando um barulho estranho Noa Noa Ela até tinha Ih, ela entrou lá Mete o pé, filho Ih, ela vai virar Plague, virou Que agonia É isso mesmo Ela estava fora da minha vista Naquele momento Que tive que rober para a sala Corre para a sala Plague Eu não consegui Eu consegui Eu saí da casa E corri pelo quarteirão abaixo Meu pai chamou a polícia Entretanto Quando eles estavam chegando Ela já tinha saído da casa Porém eu sabia onde ela estava Cara, foi uma das primeiras pessoas Que conheci em um site de encontro Ela era três anos mais velha do que eu Mas eu achei ela fofa Então começamos a nos encontrar Tá vendo, rapaziada? Entretanto Com dois meses de relacionamento Ela começou a usar Meta F Eu tentei conseguir ajuda para ela Porém Ela se virou Contra mim Como se eu estivesse tentando mudá-la Um dia eu cansei E tive que terminar com ela E eu disse a ela Para ir embora E nunca mais entrar em contato Comigo novamente Ela estava furiosa Ela estava tentando Ela estava tentando Convencer um dos policiais De que ela não tinha A intenção de fazer nada de errado Naquela noite Mas obviamente Os policiais não estavam Comprando essa ideia Eles checaram as gravações E tudo foi revelado Desde o momento em que ela entrou Até quando ela pegou A faca da cozinha Rapaziada, ela ia Ela ia me levar de comes, mano Mas as coisas que me assustavam mais Era o fato de que Nada foi roubado da casa Acabou que ela estava Fortemente Sob influência de drogas E do álcool na época Ela foi presa E sentenciada Por um longo tempo Caraca Foi de comes Caraca, rapaziada GG, mano Caraca Muito bom, rapaziada Eu acho que o próximo Desse jogo aqui Porque normalmente Eles lançam um por ano O próximo provavelmente Vai lançar no que vem A gente já está no mês 8 Então, pô Por isso que eu estou jogando tudo Tem mais? Filho e cheque acabou, mano Só tem 3 Como eu disse O próximo vai lançar ano que vem Se Deus quiser, né Quer dizer, eu não sei se Deus quiser Mas enfim